Fala tio Chico, muito boa noite. Oi Alexandre. A pergunta que eu vou fazer, eu acho que já podem até ter feito aí já pro senhor, mas aí hoje eu me atualizando aí nos vídeos, vi o seu vídeo lá falando sobre a Abadjad, que comprou seu terreno. Tio Chico, será que nesses, e aí que vem a pergunta, será que nesses próximos 10 anos aí a Abadjad pode ser uma montadora que possa realmente bater de frente com a Honda, que possa vir realmente incomodar a Honda aí de tete a tete e comer uma grande fatia do mercado aí, trazendo novas motos, fazendo grandes investimentos no Brasil. Lógico que tem tudo isso por trás, mas você acha que a Abadjad, ela pode incomodar a Honda nesses próximos 10 anos, ou a Honda ainda tem muita gordura pra queimar, pra poder ser a campeã de vendas aí no Brasil afora? Forte abraço tio Chico, boa noite meu seu lindo. Beijo lindão. Alexandre, um cheiro pra você, um beijo. Sim, totalmente, mas pra isso acontecer, a Abadjad tem que botar dinheiro, tá? E muito dinheiro. Tem que investir em concessionários, tem que expandir a rede, tem que trazer mais motos pra cá, um catálogo maior. É muito dinheiro, tá? Tudo isso se converte em dinheiro e não somente com palavras e com vontade. A vontade, ela tem que se converter em grana, investimento no país, como montadora, montando e fabricando motos, trazendo motos com a cara do brasileiro e não simplesmente trazendo moto da Índia com o perfil do indiano, que não tô dizendo que são ruins as motos não, tá? Mas trazendo e desenvolvendo projetos pro Brasil. Eu vou, talvez eu tenha feito até alguma previsão do tipo um pouco mais conservadora, mas vendo essas movimentações da Abadjad, vendo como a Abadjad, ela realmente deu a volta por cima, depois da cagada que eles fizeram chegando ao mercado brasileiro, né? Fazendo um monte de cagada com as concessionárias, sem equipamento, despreparada. Mas agora, praticamente oito meses depois da chegada da Abadjad, os caras estão dando um show em pós-venda. Preço das motos, preço de peças, mesmo que tenha aumentado agora. Eles aumentaram um pouco o preço das peças, aumentou um pouco o preço das motos. Muita gente ficou insatisfeita, tá? Muita gente não gostou disso, não tira razão. Mas a Abadjad tem feito um bom trabalho. Então, vendo isso, e agora com essa notícia da fábrica, eu entendo que em dez anos eles colocam... E aí eu vou colocar os condicionais, tá? Eu vou colocar aqui em dez anos. Se eles colocarem uma concessionária em cada estado, pelo menos uma em cada estado, uma concessionária, e expandindo também, tendo uma expansão agressiva no interior desses estados, dos respectivos estados, ela toma aí das outras, tá? Não, ela toma da Honda, da Honda, 20% do mercado. Pode ser até que a Yamaha ela perca alguma coisinha, perca 5%, né? Ela perca aí, mas não é que ela vai tomar um pedacinho da Yamaha, mas ela vai tomar um pedação da Honda. Pelo menos aí ela vai tomar da Honda aí uns 15% do mercado, em dez anos, tá? Não são em cinco, não são cinco anos. Dez anos. Mas em dez anos, se eles fizerem um trabalho desse, agressivo, dez anos eles conseguem aí 20% do mercado. E com certeza, 5% eles tiram da Yamaha, 15% eles tiram da Honda, tá? A Yamaha vai perder muita coisa, tá, gente? A Yamaha é apática. Então a Yamaha, no momento que a Abadjad, ela tomar a segunda posição, a Yamaha nunca mais volta pra segunda posição. Nunca mais. Nunca mais. Tô garantindo a vocês, porque a Yamaha ela não tem interesse no Brasil. A Yamaha, ela não tem interesse de botar mais nenhum centavo no Brasil. Não tem. E não tem nem como dizer assim, ah, vamos mudar a estratégia. Não tem. Não tem interesse. O interesse da Yamaha é a Yamaha musical, que dá muito dinheiro, tá muito bem, obrigado. E a Yamaha náutica, essas coisas assim. Mas moto, eles não querem botar nenhum centavo. Eu garanto a vocês, tá? Então, perdeu a segunda posição e a Yamaha nunca mais voltará pra segunda posição. Tô cravando isso. E aí vai ser um quebra-pau de foice e a Abadjad tomando cada vez mais mercado. Em dez anos, se a Abadjad expandir para todos os estados e expandir também, pra fazer exatamente o que a Honda faz. Botar aquela tendinha na quermesse, abrir aquele guarda-sol, Abadjad, e vender moto no interiorzão. Vai tomar 20% do mercado, tá? Vai pegar, vai ficar com 20% do mercado daqui a dez anos. Tá? E o picolé de chuchu que se cuide, viu? Porque voltar pra segunda posição, nunca mais. Eu tô falando nunca mais mesmo. Eu tô falando nunca mais.